Olá, bem-vindos ao Preview. Nada como começar o programa à base de risadas. Muita calma nessa hora 2 reuniu um elenco com grandes nomes do humor nacional. O primeiro filme se passou na paisagem de Búzios. Dessa vez, as filmagens aconteceram no Rio de Janeiro. As quatro amigas estão juntas novamente, mas não são apenas elas que estão de volta, não. Ah, meu! Isso é gorfo? Isso é vomito, meu! Que dojeito, mano! Além do reencontro que você tem com as personagens, principalmente as quatro amigas, as outras pessoas que apareceram no caminho delas durante, que agora estão fixas no 2. Enfim, o Bruno volta agora como um outro personagem, o personagem do Marcelo. É um reencontro de vários personagens que tinham no 1 e que agora voltam com força total. Tem uma barraquinha de cachorro quente aqui na frente. Você acha mesmo que eu sou homem de comer de barraquinha? Eu tenho 5 milhão de seguidores no clínico. Eu fui 6 vezes colírio da revista Capricho. Você sabe lá o que é isso? Não, né? Nesse Muita Calma agora, eu atuo um pouco mais do que no outro. Mas um personagem muito mais consistente. É o Renan, que é um sertanejo universitário, que é uma das atrações do Som do Rio, que é esse festival de música fictício. Essa integração de estúdio, cenário com o mundo real, feito em shows reais, foi muito planejada, foi muito na ponta do lápis também. Oi, estrela! Vamos mais pra lá! Tá, vem! Eu tô fazendo segurança ali no momento do camarote do Sr. Augusto Henrique. Epa! Aqui só entra com pulseirinha. Ah, meu, é o mal entendido. É que eu sou o dono do camarote, com licença. É, justamente, ordem sua. Eu acho isso muito bom, essa convivência entre os novos, com os mais velhos e tal, muito bom. Mais uma vez, Bruno Mazeu foi além da atuação e co-roteirizou e produziu o longa. Eu acho que vai ficar um filme bem divertido e bem solar, assim, bem colorido. Acho que é uma bela consagração de um produto pelo qual a gente tem tanto carinho. O trabalho do Felipe e da gente no primeiro filme foi tão profundo que as personagens ficaram guardadas dentro da gente. E aí elas estão aí vivas de novo. Espero que fiquem vivas pro 3, pro 4, porque se depender do público, meu amor, a gente vai até o 25. Como diriam os cariocas, meu? O mar tá bom, então. Vou dar um tibum, gata. Se o primeiro filme levou quase um milhão e meio de pessoas ao cinema, imagina qual vai ser o público agora com essa trilha sonora, hein? As fãs sempre gostam de fazer para cada Renan tá aqui pra ensinar para cada Para cada, para cada, para cada É, Bruno Mazeu está com tudo. Escreve, atua, produz. Então, nada mais justo do que ele assumir o Ficha Técnica de hoje. Para cada, para cada, para cada Vem cá Dentro da fã, para cada A gente começa de noite E vai até de manhã Dentro da fã, fazer para cada Olha só, Renan está chegando. Olha só, Braí. Carinho demais. Eu acho que o cinema brasileiro Ele tem uma eterna busca por formar público Mas eu ouço cada vez menos gente com preco... Meus cabelos! Olha, o mais difícil para mim é fazer uma única função É, isso é o mais difícil Fazer muitas coisas, eu estou acostumado Porque a minha ansiedade, assim, exige Agora, o meu processo criativo, eu trabalho muito na transpiração, entendeu? Tem uma frase que eu acho que é do Da Vinci, se não me engano Que é assim, que a inspiração me pegue trabalhando Entendeu? Então, é assim que eu penso Muito obrigado e um beijo no coração das moças de casa Chegou a hora de se despedir, mas tenha calma Porque no próximo programa tem muito mais cinema para vocês Tchau 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 Tchau